E essa vai especialmente pra todos os vaqueiros de plantão Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro com nome dourado Minha vida ligada, o que eu sempre amei Deixei meu cavalo com nome de trovão Meu laço me esfora, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda, das rodas de viola Nas nuvas fora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha tia viola E do boi cigano, meu pai que me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro com nome dourado Minha vida ligada, o que eu sempre amei Deixei meu cavalo com nome de trovão Meu laço me esfora, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, saudade da fazenda, das rodas de viola Nas nuvas fora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha tia viola E do boi cigano, meu pai que me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Música 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 Amém